Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lori e estou aqui hoje para fazer com vocês mais uma receitinha fácil e deliciosa. Por isso eu te falo, vale a pena você ficar até o final do vídeo. E se no final você gostar dessa receita, clica no botãozinho gostei e deixa para mim aquele joinha que me ajuda muito com o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de todas as novidades. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família e nas suas redes sociais. Bora lá que a receita é boa, gostosa e muito fácil de preparar. Vamos lá! Então pessoal, para preparar o nosso recheio de carne moída, aqui na panela o fogo está desligado. Eu vou colocar um pouquinho de óleo. Se você não gosta de óleo e quiser colocar azeite, tudo bem. Vou ligar o fogo, deixar esse óleo esquentar. Liguei o fogo errado. Pronto. Deixar esse óleo esquentar um pouquinho. Então agora que o óleo esquentou, vou colocar dois dentes de alho amassado. Eu amassei com sal e também meia cebola picada, tá? Piquei bem picadinha. Vamos deixar fritar aqui um pouquinho, né? Refogar, até dourar a cebola e o alho. Ó, deu uma murchadinha, começou a dourar, vamos colocar a carne. Eu tenho aqui meio quilo de carne moída. Eu estou utilizando a 100, mas você pode utilizar a carne moída da sua preferência. Mas dê preferência para uma carne magra, tá pessoal? Porque como é para recheio, tá? Para não ficar com muita gordura. Dá uma misturadinha aqui. E agora você coloca sal e pimenta a gosto, tá? Se você não gosta de pimenta, não coloque, tá bom? Mas se você gosta, uma pimentinha do reino, cai bem aqui, viu? Vou pegar aqui meu sal e minha pimenta. E qualquer outro tempero que você goste, né? Você coloca aí agora. E agora é só esperar essa carne refogando. Ó, pessoal, a carne já refogou, mas ela ainda está com um pouquinho de líquido, ó. Ainda tem um pouquinho de caldinho. Ainda vou esperar mais um pouco, até ela ficar bem sequinha. Aqui eu já vou colocar um cheiro verde, tá? Eu estou utilizando só a cebolinha, bem picadinha. Mas se você gosta de salsinha, coentro, fica à vontade para colocar o cheiro verde da sua preferência. Ó, pessoal, então agora aqui a carne já está bem sequinha, bem soltinha. Eu vou desligar o fogo e está pronto o nosso recheio de carne moída. Vou desligar aqui. Ó, prontinho. Vamos reservar que esse recheio já está pronto. Então, agora, pessoal, que eu já preparei o recheio de carne moída, eu tenho aqui, ó, um quilo de mandioca, tá? E eu vou cozinhar essa mandioca. Deixar ela bem cozidinha, tá? Então, agora aqui, pessoal, ó, a mandioca já está bem cozidinha. Eu já tirei uma por uma. Eu tirei esse fiapinho que vem no meio delas, ó, esse, esse negocinho duro aqui. Eu tirei de todas, tá? Agora, com o garfo mesmo, é só amassar, igual você amassa batata para fazer purê. Então, vamos amassar todas essas mandiocas aqui. Então, agora aqui, pessoal, já amassei a mandioca, ó, já está toda amassadinha. Eu vou colocar uma colher de sobremesa de sal, aqui, ó. Aí, o sal é a gosto. Você vai verificando se ficou bom, se precisa de mais. Aí, vou acrescentar aqui três colheres de cheiro verde. No meu caso, eu estou usando só a cebolinha. Mas, se você gosta de salsinha, pode colocar também. E vamos acrescentar também dois ovos. Vou dar uma batidinha nos ovos aqui antes de colocar na massa. Vamos colocar aqui e vamos misturar bem. Aí, é com as mãos, tá, pessoal? Então, você vai misturar tudo muito bem com as suas mãos. Porque com a colher, você não vai conseguir misturar. Então, vamos jogar esses dois ovos aqui também. E agora, é só misturar tudo muito bem. Vou dar uma misturadinha aqui com o garfo. Mas, aí, é mão na massa, tá, pessoal? Só para o ovo entrar aqui no meio. Prontinho. Agora, aqui, ó, pessoal, é só você dar aquela boa misturada até ficar bem homogênea a nossa massa. Ficar tudo bem misturadinho. Agora, aqui, ó, que misturamos bem. Nós vamos pegar aqui. Eu tenho uma xícara. Minha xícara é de 200 ml, tá? De farinha de trigo. Vou acrescentar aqui. E, mais uma vez, mão na massa. Vamos misturar bem até ficar totalmente homogêneo. Dessa forma, assim. Bem fácil, tá, pessoal? E fica uma delícia. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, agora, pessoal, misturei bem. A massa já está bem homogênea. Vamos montar aqui, né, a nossa torta. Eu vou pegar aqui uma forma untada e enfarinhada. Essa forma, pessoal, ela tem 20 por 8, tá? Eu vou deixar a medida aqui na descrição. Uma forma redonda. Mas, se você quiser fazer naquela retangular, na quadrada, na forma da sua preferência. Desde que ela esteja untada e enfarinhada. Vamos colocar a metade da massa aqui na forma. Então, vou pegar a metade da massa e aí nós vamos espalhar bem aqui no fundo da forma. Deixe a outra metade para você tampar, fazer a parte de cima, né, da sua torta. Deixa eu colocar aqui. Nossa, essa massa, pessoal, ela fica muito gostosa, viu? Aí você alisa bem para forrar aqui bem a forma. Enquanto isso, você já deixa ligado aí o seu forno que é para ir pré-aquecendo. Aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou colocar a carne moída e vou espalhar bem. se você preferir, você pode fazer em forma de bolinhos e fritar, tá? Não precisa nem enconar. Você passa um óleo na sua mão, faz os bolinhos, recheia e frita no óleo quente. Mas, eu vou fazer assim porque eu prefiro assado, tá? Melhor assado do que fritura. Não precisa colocar nenhum molho, tá, pessoal? Só a carne sequinha, assim mesmo. Alisa bem assim, para ela ficar bem espalhada por toda a forma. Agora, eu vou colocar pedaços de mussarela. Você pode pôr mussarela ralada, pode pôr mussarela fatiada, do jeito que você preferir, do jeito que você tiver aí e que você achar melhor. Como eu compro a mussarela em pedaço, aquela barra grande, então, eu vou colocar a mussarela picada aqui. Então, eu vou jogar os pedaços aqui de queijo e aí, nós vamos cobrir com a outra metade da massa. Então, agora, coloquei bastante queijo aqui. Vamos cobrir com o restante da massa. Mesma coisa que a gente fez aqui no começo. Coloca a massa e alisa ela para cobrir aqui toda a nossa forma. Oi, filho. Meu bebê está aqui do lado, gente. Então, aqui, ó, só você alisar assim. É uma massa fácil de você modelar, ó. Alisa bem, que vai ficar bem tampadinho aqui, ó. Uma delícia. Agora aqui, ela já está pronta para ir ao forno, tá? Se você quiser, você pode levar desse jeito aqui, tá bom? Forno médio por aproximadamente de 30 a 40 minutos. Mas, para que ela fique mais bonita, eu vou jogar um pouco de mussarela ralada aqui em cima. Que eu acho que, além de ficar mais bonita, ainda fica mais gostosa, né, gente? Porque queijo é vida. Nossa, está caindo tudo aqui. Vou jogar um pouco de mussarela e um pouquinho de orégano. Mas, como eu disse, é opcional. Se não quiser, não precisa, tá? E agora, então, eu vou levar a minha para o forno. E quando eu retirar, eu falo para vocês quanto tempo ela precisou ficar lá, tá? Mas, é aproximadamente isso. De 30 a 40 minutos, tá bom? Então, já já eu estou de volta. Forno médio, tá? 200 a 240 graus. Então, aqui, ó, pessoal, acabei de tirar a nossa torta do forno. E eu já vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Então, eu vou cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Vou tirar aqui, tá tão quente, gente. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Tá muito quente. Olha, gente. Ai, que delícia que está isso aqui. Meu Deus do céu. Olha. Maravilhosa. Com essa massa incrível. A massa feita com a mandioca. Olha, gente. Hum, vale muito a pena você fazer aí na sua casa. E se você gostar, não esquece de deixar para mim aquele joinha, tá? Para ajudar aí no crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades. Eu agora vou me deliciar com essa gostosura aqui. Vou passar aqui para um pratinho. Nossa, isso aqui está tudo de bom. Olha, gente. Que delícia. Então, eu vou ficando por aqui com vocês. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.